Gustavo Lima não topou gravar a música com a Anitta, você vai entender toda a história, rapaz. E por que ele não gravou? Roda a vinheta aí. Ô, Tríboa Bonito! Bom, eu sou o Mineiro Bento e você está aqui no Canal TV, meu sertaneão de canal mais sertaneiro do Brasil. Bom, já vai deixando o dedo no like pro Gustavão aí, rapaz. Ele merece, né? O Nino tá voando baixo ali, tá até recusando o convite da Anitta. Pega o nível do garoto. Então merece o like, Gustavão, deixa o seu like aí, comenta aí o que você achou também deste vídeo no final do vídeo. E se inscreve no canal, vamos bater aí 270 mil inscritos. Bom, galera, segue a gente lá no Instagram, o meu, do TV Meus Hortanejo, da Juliana, não deu pra ela aparecer aqui, mas amanhã ela vai estar aqui. Lá tem muita coisa, tem bastidores do canal, das informações, das notícias, tem muito conteúdo extra pra vocês. Ah, muito obrigado quem mandou essa notícia e ele não deixou divulgar o Instagram dele. Mas se você tiver alguma notícia nova aí do mercado sertanejo, manda lá no nosso Instagram, no meu, da Juliana, do TV Meus Hortanejo, que a gente vai divulgar o seu Instagram aqui, beleza? E turma, a partir deste vídeo a gente vai começar a divulgar aí o pessoal que comenta os vídeos. Tem que valorizar os nossos inscritos, na verdade. Então a gente vai dar um salve pra 5 inscritos que comentaram no último vídeo. Se você quiser um salve no próximo vídeo, comenta aí nesse vídeo aqui que você vai aparecer. Bom, turma, vocês sabem aí que a Anitta, ela gosta de fazer feat com muita gente. Ela é a rainha dos feats, não é verdade? E a última feat, a última participação que ela fez, a última parceria que ela fez aí, foi no meio do sertanejo, foi com a cantora Marília Mendonça. Por sinal, eu gostei muito da música, viu? Dá de 10 em muitas músicas que estão lançando por aí. Inclusive, eu vou colocar um trechinho antes de tudo pro feat da Marília Mendonça com a Anitta, que merece, né? Bom, galera, a Anitta, a gente não tem como não dizer. Ela representa muito bem o Brasil, música brasileira na gringa, lá fora. Ela faz muito sucesso com feats internacionais e não tem como dizer que a Anitta, ela não tá no outro patamar dos cantores nacionais. Bom, a negativa do Gustavo Lima para a Anitta começou com o jornalista, o colunista Léo Dias, né? Bom, galera, o colunista Léo Dias, o cara que é polêmico, né, o Léo Dias. A gente, tem muita gente que não gosta do cara, mas infelizmente o cara só fala a verdade, o cara só tem notícia quente, o cara só tem fonte fortíssima. Mas é difícil o cara errar, o cara tá aí com o programa SBT, uma das principais emissoras aí nacionais. Então, tem que tirar o chapéu pro cara aí, ele acerta muita coisa e tudo que ele posta é verdade, porque ele tira a informação direto do artista, rapaz. Respeita o menino. E aí o que aconteceu? Como começou a história? O Léo Dias, ele acabou se envolvendo numa grande confusão com o Mauro Machado, que é o pai da cantora Anitta. É ele que gosta de aparecer nos stories da Anitta, não é verdade? Segundo o pai da Anitta, ele comentou algumas coisas do Léo Dias ser viciado e tudo mais, e o Léo Dias ficou muito chateado. Vou até ler essa parte aqui, ó. O Léo Dias ficou chateado com a situação, ele acabou perdendo as estribeiras e vazou supostas informações sobre a vida da cantora Anitta. E uma dessas informações foi a negativa do Gustavo Lima pra Anitta. Bom, o Léo Dias, ele vinha sendo atacado pelos fãs da Anitta. E nervoso, ele pediu pra entrar nesse grupo de fã-clubes da Anitta, deve ser muito importante esse fã-clube, né? Pra ele querer entrar nesse grupo e tirar a satisfação, pelo amor de Deus, né? E aí ele enviou um áudio neste grupo, ele entrou no grupo, ele enviou vários áudios tentando se defender em cima da cantora Anitta. E aí foi neste grupo que ele revelou que ele fez a ponte entre a cantora Anitta e o cantor Gustavo Lima. Gustavo Lima, segundo o Léo Dias, é muito amigo dele. E ele fez essa ponte, a Anitta pediu pro Léo Dias pra apresentar o Gustavão pra Anitta pra eles gravarem um feat. A Anitta teria manifestado o desejo de gravar uma parceria com o Gustavo. Por sua vez, o Gustavo Lima teria respondido que não toparia, pois achou a música apresentada muito ruim, rapaz. Mas não para por aí, não. Eu vou colocar agora o áudio do Léo Dias. Ele explica certinho aí o que aconteceu pro Gustavo ter negado, ter achado a música ruim e tudo mais. A questão é que eu soube aí que vocês falaram que eu não sei diferenciar o profissional do pessoal. A questão é a seguinte, meus senhores. A questão é que a senhora Larissa, no momento em que o senhor Mauro quis me ofender falando do meu vício, da minha dicção, eu pedi a ela um posicionamento. E ela não deu. E ela nunca dará. Nunca dará. Ela tem que passar a olhar pro outro. Esse é o momento que ela tem, crucial, da vida dela. Para olhar para o outro. E olhar um pouco menos para si. Prestar atenção no outro. Porque sem o outro, ela não vai fazer nada sozinha. Eu liguei pro Gustavo Lima, que ela queria fazer uma música com ele. E aí, botei os dois em contato. Aí um mês depois o Gustavo Lima me liga e fala, Cara, Léo, desculpa. A música é muito ruim, eu não vou gravar não. Falei, porra, Gustavo, dá uma força aí pra Anitta, porra. Vocês têm histórias de vida parecidas. Ele falou, Léo, a música é muito ruim. Ele não gravou a música. Ajudou muito. Isso eu sempre disse. Ela me ajudou muito. E eu estava sempre pronto pra ajudá-la. Sempre. Sempre. Ela me pediu muitas coisas. Muitos telefones. Muitos. Ela queria ter acesso ao Gustavo Lima, quem arrumava era eu. Ela queria descobrir quem estava falando tal coisa na imprensa, era eu. Bom, galera. Em cima disso, a gente pode tirar como básico, o Gustavo Lima não gravou com a Anitta. Não é porque é a Anitta. Não, ele não deve odiar a Anitta. E sim, a música ali foi ruim. Ele não gostou da escolha da música. Quem sabe uma próxima oportunidade não role essa participação aí da Anitta com o Gustavo Lima, rapaz. Por que não? Na minha opinião, seria muito bom pro sertanejo e também pro Gustavo Lima. Até porque o nome dele iria lá pra fora. Não que ele precise da Anitta pro nome dele ir lá pra fora. Não tô querendo dizer isso. Tô falando que a valorização do nome dele seria ainda maior com o feat com a Anitta, porque não podemos negar o patamar que a Anitta atingiu na música internacional. Agora comenta aí, turma, o que vocês acharam da negação aí do Gustavo Lima. Na minha opinião, ele não tem ódio da Anitta. Ele só recusou porque a música é ruim. Muito ruim, segundo ele, né? Mas não tem um porquê ele não gravar um feat com outra música e tudo mais. Inclusive, quando eu fui conhecer lá o Bruno Marrone na Universal, que foi no YouTube aqui, foi uma roda de influenciadores, né? Eu me achando lá o influenciador, rapaz. A gente é sim, tem que respeitar o canal dos 160 mil inscritos, rapaz. E aí eu fiz uma pergunta lá, né? Como que foi a escolha da música e tudo mais. E o Bruno Marrone, o Bruno comentou que é muito difícil falar com o Jorge, porque o Jorge é só através de ligação SMS, rapaz. Porque não tem WhatsApp, não. E aí o Bruno falou, né? Que mandou algumas músicas pro Jorge. E o Jorge que escolheu a música lá, que foi gravada no último DVD do Bruno Marrone. Então isso é o normal, né? Quando você convida um artista, você dá três, quatro, cinco opções ali de gravação de música. Então, e aí o cara que vai participar é que escolhe a música. Normalmente ali a Anitta chegou pro Gustavo só com uma música ali. E o Gustavo, pô, vai gravar com essa música aqui? Você tá de sacanagem, rapaz. Eu vou rasgar, eu vou gastar a minha goela com a música dessa aqui. Não tem como não, não tem base não, não é verdade? Um salve aí, ó, pro Bismarck Nunes, Versos e Músicas, estouradíssimo aí. Parceiro Vinícius Rosseto, Pedro Marques Cantor, Poliane Pinheiro e canal Thaís Silveira estão junto aí, ó. É nóis. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o dedo do like aí, rapaz. Se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram, tem muita coisa massa lá. Acompanha lá, hein, rapaz. Ó, a gente vai em algumas gravações de DVDs agora. Henrique e Juliana, vamos estar lá. Então acompanha nossos stories lá, que a gente coloca tudo por lá. Tchau, obrigado, apertando um botãozinho vermelho aí, rapaz. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.